Fala senhores, Let's Together, não falando de coisas dangerous em Chico e Trust, mais um review, Revit, Tornado, Moto Sprint, você consegue me enxergar, ficou bom? Fica tranquilo. Três cores, preta, cinza e amarelo fluorescente. Bom, agora eu vou falar dos detalhes, alguns eu vou mostrar com a jaqueta na mesa e outros com ela no corpo. O que é o tesão que me chamou a atenção nela? É uma jaqueta dois em um, ela é tanto o verão extremo, quanto o inverno extremo. O forro você pode usar como uma jaqueta secundária. Tecido mesh, ventilado, no corpo, vocês vão ter uma noção de como é perfurado. Poliéster 600 e 750 no cotovelo, como é uma área que está mais exposta, se você vai ao solo é mais resistente o tecido. Eu expliquei isso dos ciclos na Revit Sand 2. Refletivos, cintas de ajuste vitalício. Dois bolsos externos. Mesma regulagem aqui do pescoço, o tecido interno mexe também. E o legal é que no vento o botão fica assim, né? Ó, detalhe luxo. Encaixa aqui. Resolveu. Na parte de verão, tem o bolso. E o forro, ele é impermeável e térmico. Dois em um. Isso é bem bacana. Dois bolsos frontais aqui. E um bolso em cada lateral. Protetor C-Soft. Eu deixei ele aqui, que a Revit recomenda. Tem um compartimento, colocou ele. Zíper que faz junção com a calça. As proteções no cotovelo e ombro. Kinox, uma empresa inglesa. Ela é bem perfurada. Você pode ver nas costas que é toda aberta. Dá uma olhada. Tem a sanfona aqui que me dá mobilidade. Muito boa. Olha o forro. Como é, eu tô na parte de verão, né? Ó, totalmente perfurado. Você enxerga o fundo, tá vendo? Esse aqui é o forro interno. Dois em um, que eu te falei. É uma capa de chuva. Chique. Olha que tesão. Então, às vezes, você tá com preguiça. Não quer colocar a jaqueta inteira. Quando começou a chover, você põe só a capa. É ideal colocar com a jaqueta, mas... Pensaram no dois em um. Preta clássica. Luxo. Já com forro. Bastante mobilidade. Bonita. A calça que faz conjunto. Depois a gente fala sobre. E é óbvio que tem a Lady. Ó, que bonita. Já tem um detalhe na cintura aqui. Linda, né? Então é isso, senhores. Revit Tornado. O preço tá na tela. O que eu gostei dessa jaqueta. Ela é dois em um. Você tem verão, tem inverno, tem as duas juntas. Bem pensada. O tecido é reforçado onde você precisa. Gostei bastante. Se você reparar na minha jaqueta João Foguete. Essa aqui supera. Por isso eu trouxe o review. Pensando nisso. Abraço.